O Império Romano se expande com força implacável. Hoje, nós celebramos o poder de Roma. Eles governam com intimidação, medo e morte. Bem-vindo, Tifal, irmão. Por favor, preciso que me diga quem são os inimigos de Roma. Messala, eu não darei nomes. Elimine as rebeliões em todos os cantos do Império. Messala, você sabe que não fizemos nada de errado. Roma está clamando por sangue. Crucifique-o. Não! Deus tem um plano pra você. Não importa de onde vocês venham, seu Deus é a glória de Roma. Prepare-se para o impacto! Por quanto tempo você foi escravo? Cinco anos. Qual é seu nome? Benhur. Minha família foi traída... ...por meu próprio irmão. Eu não vou deixá-lo sair impune pelo que fez. Se o seu irmão é o orgulho de Roma... Derrote-o. E assim derrotarão o Império. Devia ter me matado. Matarei. As pessoas o seguiriam. Eu o seguiria. Estamos nos divertindo agora, irmão? Você não tem ideia do que fez! O primeiro a chegar... O último a morrer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.